Olá, sou o Capitão Lima, especialista em combate de sende urbano, instrutor de combate de sende urbano também pela corporação e pelo CBMGO. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para os senhores como é feita a limpeza e desinfecção da nossa máscara do equipamento de proteção respiratória. Para isso utilizaremos alguns materiais de aquisição simples e alguns até que podem ser adquiridos facilmente ou encontrados facilmente nas nossas unidades operacionais. A própria máscara do EPR, um pincel com cerda bem mole, de modo que possa limpar a máscara sem gerar nenhum dano. Poderia ser utilizado aqui também, além do pincel, uma esponja, desde que não produza nenhum tipo de arranhão na máscara. Detergente neutro, além disso, para fazer a desinfecção, a água oxigenada 3% que eu posso comprar ela facilmente em qualquer drogaria aqui do Distrito Federal. Pode ser utilizado também para proceder, para executar a atividade de desinfecção, a solução de hipoclorito a 0,1%. Além disso, não pode ser utilizado para proceder de desinfecção o álcool 70% pelo fato de danificar o visor da máscara e também para proceder o ressecamento dessas borrachas internas do meu material a ser limpado. Então eu tenho aqui dois baldes, um contendo uma solução de água e sabão e um apenas água para retirar o excesso de sabão da limpeza. Então, inicialmente, mergulho a máscara nesse balde contendo a solução de água e sabão e vou, então, executar a limpeza da máscara do EPR. Utilizando aqui o pincel, lembrando que poderia ser também a esponja. Toda extensão externa, passo pela parte das borrachas, todo o emborrachamento, a parte interna também do visor. E o importante, senhores, é dar bastante atenção para a parte da mascarilha, que é onde ficam as vias aéreas aqui do militar, enquanto ele utiliza o equipamento de proteção respiratória. Então é uma região que tem que ser limpada com bastante cuidado. Uma vez finalizada essa atividade, a máscara com bastante sabão, eu vou mergulhar em água limpa ou, então, se eu tiver uma fonte de água corrente, também pode ser utilizada, uma torneira, uma mangueira próxima, pode ser utilizada também. Faço a limpeza, retiro o excesso de sabão e vou deixar essa máscara secando. Essa secagem pode ser executada tanto ao sol quanto à sombra. O único cuidado que a gente deve ter aqui para fazer a secagem é não deixar a máscara com o visor voltado para baixo, para o chão, de modo que não arranhe o visor e dificulte a atividade de combate em centro de urbano. Então, posso deixar tanto ao sol quanto à sombra com o visor para cima. Com o intuito de dar dinamismo para o víndio e que ele fique demasiadamente grande, vou fazer todas as atividades de maneira seguida. Não vou esperar secar, já vou proceder, então, à etapa de desinfecção. Na qual eu vou utilizar aqui o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada 3%, mas lembrando que eu posso utilizar também a solução de hipoclorito, colocada dentro de um borrifador, na mesma concentração que já é utilizada atualmente nas unidades operacionais. Então, vou borrifar toda a extensão da máscara na parte interna, dando um cuidado especial aqui na parte da mascarilha. Deixar o produto agindo por um tempo aproximado de 5 a 10 minutos. Uma vez que esse produto, que eu deixo a máscara aqui em repouso por esse tempo, eu vou novamente mergulhar a máscara na água, no meu balde com água, ou então, utilizando a fonte de água que estiver mais próxima, retiro o excesso de produto e novamente vou deixar secando. Ao sol ou à sombra, com o visor voltado para cima. Nesse momento, após a secagem, a máscara estará limpa e desinfectada e pronta para uso. Lembrar, senhores, que esse procedimento deve ser executado em cada serviço, em cada função de serviço. Então, cada ala que assumiu o serviço tem que executar o procedimento de limpeza e desinfecção. E não só nesse período mais crítico por causa do coronavírus, mas sempre, porque isso aqui impede que outros micro-organismos entrem em contato com o militar e ele venha adquirir outros tipos de doenças além do coronavírus. Muito obrigado.